fala pessoal pg aqui para mais um vídeo pelo canal espaço pesca para vocês vão falar mais um pouquinho da nossa visita na trade show 2018 feira de pesca aconteceu lá em são paulo tivemos lá na sexta-feira dessa vez não falar um pouquinho aí sobre caiaque tivemos no estande da caiaque olha só muito bom lançamento caiaque duplo mostrar um pouquinho dos caiaques conversamos com o proprietário tem bastante informação bacana para vocês espero que vocês gostem do vídeo vamos lá mas antes está gostando do vídeo já desce aí dá um like se inscreva no canal se você não é inscrito embora continuar com no próximo vídeo oi 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera estamos na estande da caiaqueira aqui havíamos conhecido os dois recebentes aqui o primordial que é o mero né depois a gente fala um pouquinho do próprio já mostrou no canal isso aqui ainda não então fala um pouquinho paulo o papel do teu trabalho como é que ficou como é que tá tá legal a feira tá muito legal aí pra gente é especificamente a gente está lançando mero aqui na feira em primeiríssima mão é um caiaque inspirado no nil foca fishing ele é muito parecido tem muitas similaridades com o foca fishing porém ele é um pouco mais mais largo um pouco mais comprido é tem a polpa remodelada maior com bagageiro maior é isso fez com que ele ficasse com uma capacidade de carga monstruosa então ficou muito estável realmente é pra é quase uma lancha assim né para pegar aquele pescador que é levar um monte de equipamentos e e fazer uma pescaria bem segura bem estável entendi paulo me fala um pouco da capacidade da carga agora desse desse caiaque aqui a gente vê que ele é bem larga bem estável tem bastante acessório também então é pra você ter uma idéia é essa peça é a primeira peça que a gente produziu pra feira é esse caiaque ainda nem foi pra água é o que a gente tem sim é que esses esses produtos nossos são todos feitos vamos dizer projeto né então a gente tem a capacidade de carga dele teórica é mas a gente ainda vai colocar na água para confirmar isso e normalmente a teórica é menor do que a real então a gente na teoria já tem uma capacidade de carga de duzentos e vinte quilos é eu estime eu acredito que a capacidade de carga dele vai acabar ficando em duzentos e quarenta é é com tranquilidade assim com estabilidade entendeu uma coisa que a caiaqueira eu sei que sempre faz é a primeira pioneira em trazer o polietileno para o brasil é a primeira empresa no brasil fazer é caiaque de caiaque com polietileno tá inclusive até os pedais também são feitos foi o primeiro também a trazer para o brasil além disso gente também se preocupa com a segurança não só na capacidade de carga como o paulo está falando como também o uso dos coletes todos nós parceiros a gente sempre fala também passa no canal para estar usando o colete mesmo que o caiaque seja totalmente estável é isso aí é importante isso é fundamental né e tem de segurança além do colete aquele negócio de vai sair para o mar avisar para onde está indo né tomar cuidado com a condição do tempo isso tudo é é importantíssimo porque esse caiaque é um caiaque com essa capacidade de carga motorzinho elétrico pedal posso ser bobear você vai embora para o alto mar e se você não está de olho no tempo ou não está com o dispositivo de segurança aí você pode passar um apuro com certeza o cara confia confia vai entrando vai entrando por mais que o caiaque seja estável sempre tem um problema risco do mar então tem totalmente cuidado com isso é paulo tamanho ele está com 4 metros de comprimento é 88 de largura é como eu falei capacidade de carga para uns 220 240 quilos peso dele 35 quilos são as informações importantes aí né é o caiaque completão tem acesso ao casco permite instalação de dois sistemas de pedal é o motorzinho elétrico cadeira elevada ele na verdade tem tudo que você precisa para pescaria né só porta caniço são quatro suporte de var articulado são dois é compartimento para isca são quatro tem assim tem de tudo né leme para controlar quando estiver pedalando é bem completão esse caiaque inclusive até o sistema foi mudado né agora também o sistema do leme dele né foi mudado para para agora esse tipo de isso mais resistente né é a gente usava o cabo de aço anteriormente e a gente passou para esse tipo de corda é uma corda de um material bem específico chama espectra né e ela é muito resistente e ela possibilita que o usuário vai esticando à medida que se ela afrouxar um pouquinho tal é muito mais fácil do que o cabo de aço não precisa ficar apertando aquelas aquelas coisinhas do cabo de aço esqueci o nome a luva isso a luva do cabo de aço ali é só apertar e dar um nozinho fica mais fácil entendeu fica bem melhor então e assistência técnica todo mundo comenta bastante a caiaque tem assistência técnica no brasil dá para atender como é que faz tudo certinho é a gente é por a gente ser o maior e o primeiro fabricante de caiaque no brasil a gente confia muito nos nossos produtos então assim a gente é o único que dá assistência da garantia total de um ano você comprou o caiaque depois de nove meses dez meses para aparecer uma gota d'água dentro do caiaque a gente vai trocar o teu caiaque não vai perguntar por quê porque não é para entrar água não vai entrar água depois de um ano a gente dá o que a gente chama de assistência permanente que é o seguinte o caiaque está com algum problema quebrou um acessório soltou a cadeirinha não tá legal qualquer coisa assim traz pra gente a gente conserta e não cobra pelo serviço a gente cobra se tiver que repor uma peça sei lá estourou um elástico a gente cobra sei lá dois reais do elástico uma coisa assim então a gente tem essa questão da garantia de um ano e assistência permanente isso é bem importante para vocês saberem também que isso aí é fundamental galera então além da segurança além do da qualidade do material também tem a assistência técnica tá então tá dando um monte de assistência técnica para a pessoa e depois disso ainda tem a vitalícia que pode trocar alguma peça daí com custo bem baixo não vale muito a pena bom me fala um pouquinho do roubar porque eu já falei e eu sou suspeito de falar então eu já gostei tanto desse como daquele cada um tem as suas peculiaridades mas quero ver você falando agora beleza o robalo é assim é chato até falar do próprio produto mas é um produto que enche a gente de orgulho porque é a gente tinha o nosso pinguim fishing que é um caiaque mais vendido do brasil estoura em vendas tal mas assim é um caiaque que já está no mercado há muitos anos e a gente resolveu vamos dizer dar uma repaginada nele e o que saiu foi o robalo e a gente acredita que a gente acertou em cheio nele porque ele ficou com um custo benefício muito bom né se você for analisar assim ele tem tudo que o caiaque precisa é muito completo cadeira os porta caniços os suportes para a câmera e traga aquele monte de coisa e os compartimentos tudo questão de estabilidade questão de capacidade ele é muito completo por um custo muito bom entendeu é às vezes quando você fala pô o caiaque tem um custo benefício bom a falar ele é baratinho deve ser mais ou menos não é a é aquele caiaque super completo mas você não precisa pagar uma fortuna por ele entendeu então é isso que é isso que deixou a gente bastante feliz com esse caiaque e o mercado tá explodindo esse caiaque tá abraçando porque realmente não é todo mundo que quer pagar uma fortuna num caiaque né às vezes a pessoa quer começar quer pagar mais barato mas também não quer ter um caiaque mais ou menos então aqui ele tem um caiaque top um preço razoável entendeu maravilha paulinho só para a gente fechar telefone para quem quiser entrar em contato com a caiaque fazer aí o seu seu contato comercial ou até mesmo um cliente em comum pesca do comum chega lá quer falar com você legal o ideal é entrar no nosso site no caiaque ponto com é caiaque é c a i a k e r que lá a gente tem nossos telefones tem o nosso e mail tem todas as nossas redes sociais tudo mais é e aí tem inclusive as revendas que trabalham com nossos produtos porque a caiaque como você já deve ter falado no canal a gente não trabalha com venda direta é a gente trabalha só com com as revendas né são inúmeros no brasil a gente tem mais de 150 revendas ativas no no brasil tem todos os estados do brasil então quiser falar com a gente entra no site lá ou no nosso facebook também manda um manda um like lá mas não faz um agito tem o próprio canal do youtube também canal também o canal não tem os vídeos tão legais aí quanto o canal de vocês mas a gente tenta mostrar os nossos produtos lá no nosso canalzinho é importante de tudo é a seriedade do trabalho a gente teve subimos a serra viamos só para falar com o pau mostrar que a caiaque pra galera aqui na pesca trilha do show para mostrar o lançamento que foi o mero e o roubalo que já foi lançado e apareceu no canal pra vocês aí então galera pensou em caiaque pensou caiaque onde tem água tem caiaque é isso aí galera valeu valeu e aí e aí e aí e aí bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa de dar aquele like pra gente que é muito importante para o canal se inscreva se você ainda não é inscrito e é isso aí galera galera boas pescarias para vocês um ótimo final de semana e com deus valeu 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 e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma